Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A dica de hoje é como perder peso rapidamente, etapas simples baseadas na ciência. Lembre-se de não esquecer de se inscrever e mandar aquele like. Se recomendado pelo seu médico, existem algumas maneiras de perder peso com segurança. Recomenda-se perder 1 a 2 kg por semana de forma constante para alcançar o controle de peso a longo prazo mais eficaz. Em outras palavras, muitos planos de dieta deixam você com fome ou insatisfeito. Essas são as principais razões pelas quais você pode ter dificuldade em seguir um plano de dieta mais saudável. No entanto, nem todas as dietas têm esse efeito. Dietas com baixo teor de carboidratos, alimentos integrais e baixas calorias são eficazes para perda de peso e podem ser mais fáceis de seguir do que outras dietas. Aqui estão algumas maneiras de perder peso adotando uma dieta saudável e, possivelmente, reduzindo os carboidratos, com o objetivo de Reduzir o apetite Perder peso rápido Ao mesmo tempo, melhorando sua saúde metabólica. Uma maneira de perder peso rapidamente é reduzir a ingestão de açúcar e amido ou carboidratos. Isso poderia ser um plano de dieta de baixo teor de carboidratos ou redução dos carboidratos refinados e substituí-los por grãos inteiros. Ao fazer isso, seu nível de fome cairá e você geralmente acabará comendo menos calorias. Com um plano de dieta baixo em carboidratos, você usará gordura armazenada para queimar como energia, em vez de carboidratos. Se você optar por comer mais carboidratos complexos, como grãos inteiros, e não tiver calorias suficientes, você se beneficiará com um alto teor de fibras e uma digestão mais lenta. Isso os deixa mais satisfeitos. Um estudo realizado em 2020 confirmou que uma dieta com baixo teor de carboidratos é benéfica para os idosos perderem peso. A pesquisa também mostra que uma dieta pobre em carboidratos pode diminuir o apetite, o que pode fazer com que você consuma menos calorias sem perceber ou sentir fome. Observe que os efeitos a longo prazo de uma dieta pobre em carboidratos ainda estão sendo estudados. Também pode ser difícil seguir uma dieta pobre em carboidratos, o que pode levar a uma dieta yo-yo e uma menor taxa de sucesso na manutenção de um peso saudável. As dietas pobres em carboidratos têm desvantagens potenciais que podem fazer com que você adote métodos diferentes. Uma dieta que reduz as calorias também pode levar à perda de peso e é mais fácil de manter por longos períodos de tempo. Se você escolher uma dieta que se concentra em grãos inteiros em vez de carboidratos refinados, um estudo de 2019 correlacionou o alto teor de grãos inteiros com um índice de massa corporal, IMC, mais baixo. Para determinar a melhor maneira de perder peso, consulte o seu médico para aconselhamento. Observe que a redução de açúcares e amidos ou carboidratos na dieta pode ajudar a suprimir o apetite, diminuir os níveis de insulina e perder peso. Mas os efeitos a longo prazo de uma dieta pobre em carboidratos não são claros. Uma dieta que reduz calorias pode ser mais sustentável. Um grande abraço, até o próximo vídeo.